Direto ao Ponto, oferecimento Plataforma Intacta 2 Xtend, o futuro da soja é seu. Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. Olá, está no ar, meu programa Direto ao Ponto, gravando aqui de estúdios do canal Rural Mato Grosso. Tenho o prazer de ter aqui o presidente da APROFIR, que é o Hugo Garcia. Seja bem-vindo, Hugo. Obrigado, Glauber. O prazer é meu poder estar no canal Rural junto com vocês para poder falar um pouquinho sobre a APROFIR. Primeiro me fala, então, o que é a APROFIR? Porque essa sigla deve ser a Associação... Isso, é a Associação dos Produtores de Feijão, Busses, Colheitas Especiais e Rigantes do Estado do Mato Grosso. Não, mas a sigla, o APROFIR, não tem muito o que é FIR. Feijão. Ah, daí é irrigante. Isso, irrigante. Mas daí eu termino irrigante. É, irrigante. APROFIR, porque é irrigação. A gente também cuida desses setores aí no Estado. Então, agora me fala, quando a gente fala assim, APROFIR, é Pusses, né? Certo. O que que seria Pusses, né? Porque Pusses é feijão, é o que que é? O que que engloba Pusses? Pusses é feijão, calpi, mungo, ervilha, sim. O que que é isso? O mungo é um grãozinho verde que é consumido muito na Índia. Os indianos consomem muito. Gergelim, grão de bico. Isso, grão de bico. Tudo que é de proteína vegetal de consumo humano. Tudo que é voltado a sair chama-se Pusses, né? Então, é... Ah, então, menos soja. Menos soja. O resto, tudo que for, tipo uma leguminosa ou proteína vegetal, que seja, né? Isso. É considerado Pusses. Ah, interessante. Porque eu tinha pensado assim, então, no caso de milho pipoca não entra, né? Não, não. Milho pipoca eu acho que seria mais um grão especial, né? Uma colheita especial. Até a gente conversando, antes você falou assim que em outros países chama colheitas especiais, né? Isso. Chamam isso de colheitas especiais. Colheitas especiais. São grãos que, como eu falei, precisam ser de origem de proteína vegetal, de consumo humano, né? Onde estão sendo produzidos muitos produtos hoje, que é conhecido fora, que chama-se o plant-based, né? Que são carnes, né? Que eles criam carnes. Você olha e parece que é uma carne mesmo, mas é que ela é de origem vegetal. E está sendo muito consumido por pessoas que são veganas, né? Vegetarianas. E a gente até não comenta, não fala mais que são pessoas veganas e vegetarianas. São pessoas que estão consumindo proteína vegetal, né? Se você perceber até as grandes indústrias de proteína de origem animal, eles entenderam que eles são produtores de proteína, né? Tanto que nós temos hoje aqui frigoríficos aqui no Mato Grosso, que já produzem hambúrgueres de origem através da soja, né? Originário através da soja. Então, assim, são tudo proteínas vegetais que estão sendo consumidas. Agora, é bem interessante. Agora, me fala uma coisa. Como é que o Mato Grosso está nisso? Como é que foi a importância disso? Como é que começou? Há quanto tempo começou essa questão de pulsos aqui e chamar a atenção e o pessoal começou a plantar? Então, a Profir, ela existe desde 2014, né? Faz tempo. Já vamos para 10 anos. E o Mato Grosso, hoje o Mato Grosso, ele é considerado o maior estado de... De pulsos. De pulsos hoje, de terceira safra, né? É o Mato Grosso pulsando. Então, de terceira safra, né? A gente é o maior estado de produção na irrigação de feijão, né? De feijão irrigado, que se fala. Então, assim, o estado tem um potencial de crescimento muito grande. Hoje, nós estamos com 205 mil hectares de ar irrigado no estado. Nós temos um potencial de chegar... Quantos? 205 mil hectares. Nós temos um potencial... Mas é pouco, né, Hugo? Muito pouco. Ainda nós temos um potencial que podemos chegar a 8, 10 milhões de hectares de ar irrigado. Então, nós temos um grande crescimento aí que vai nesses próximos anos aí, não é de dia para noite, mas a gente, com certeza, a gente vai atingir uma boa quantidade de ar irrigado, que é onde a gente fala, né? A irrigação é tão importante para o estado do Mato Grosso, porque ele garante a primeira safra, né? Nós tivemos um presídio gigantesco para o Sorge. Garante a segunda safra de milho e te dá uma oportunidade de ter uma terceira safra, que é um feijão, né? Um gergelim, um grão de bico, um amendoim. Tem Enes, né? Daí você tem um portfólio gigantesco aí que você pode... Agora, tem muita gente que vai falar assim, né, Hugo? Ah, poxa, mas Mato Grosso já faz duas safras, né? Para que é que precisa irrigar, né? Então, aquela coisa. Mas é como você disse. A gente teve esse ano uma safra que, olha que loucura que foi. Sem falar que, por exemplo, que as pessoas falam que a gente tem que ser mais sustentável. Sim. Quando você é mais sustentável, você tem muitas terras mais mistas, mais arenosas, que também precisam de uma questão hídrica muito mais constante, porque não tem uma caixa tão... Eu digo assim que a irrigação é uma atividade muito sustentável. Por quê? Eu falo assim, por exemplo, o que eu uso dos próprios irrigantes, né? As pessoas de área irrigada para a área de sequeiro, você consegue produzir de 25% a 30% a mais. Produzir soja, milho, nessa mesma área, né? Ela sendo irrigada e área de sequeiro. Então, você consegue produzir mais soja, mais milho no mesmo espaço. E, além de tudo isso, tem uma terceira safra, né? E qual que é a importância da irrigação? Ela te garante, né? Você não vai ligar o pivô sem necessidade, mas se faltou a chuva, você está lá, bom, liga o pivô para você, naquele momento que você precisa, utilizar a água da melhor forma possível, né? E a água, se você não utilizar aquele momento que ela está passando ali do rio, ela vai para o mar e vai ser uma água salobra. Então, você utilizando ela de uma forma responsável e sustentável, não tem problema nenhum. Porque as pessoas falam muito do achismo, né? Que a irrigação acaba com a água e tal. Mas isso é só... Eu falo assim que são pessoas que não têm informação, né? Porque a irrigação hoje, ela corresponde, ela utiliza em torno... Não tinha que utilizar 0,5% do volume de água de todos os rios no Brasil. Então, assim, nunca que ela vai acabar com a água usando dessa maneira. Eu acho que talvez o que é importante é a gestão dessa água. Com certeza. Eu acho que é importante, porque muitas vezes, qual que é o que a gente nota, né? Muitas vezes, porque as pessoas cometem equívocos, né? E aí, muitas vezes, aquele equívoco de um produtor ou de alguma pessoa, ele passa a ser algo generalista. E o problema é que o Brasil, ele generaliza tudo. Tudo. Igual você está falando, eu fico imaginando, você pega, por exemplo, a China. O primeiro país maior produtor de grãos do mundo, que é os Estados Unidos. Um monte de irrigação deve ser, tanto que vocês vão para lá para mostrar isso. A China, o segundo, um monte de irrigação. E agora o Brasil, que é um dos países que tem mais água, não pode irrigar. Sem base, isso. Isso tudo sem conhecimento, né? Então, a gente, através da Profir, junto com o governo do Estado do Mato Grosso, a SEDEC, a Secretaria de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso, nós estamos fazendo um estudo no Estado para levantamento de todos os rios e águas subterrâneas, para a gente poder passar para a SEMA, que é o nosso órgão que nos habilita a utilização de água, e nos dá a outorga, para ela ter mais conhecimento, ela ter segurança para ela poder outorgar as pessoas. Então, assim, ela não vai mais trabalhar sem dados fiéis, assim. Então, ela vai ter dados para ela falar, não, realmente a gente pode chegar a tanto de outorga, a gente pode chegar a tanto... Agora, Hugo, isso que é interessante você está falando, que eu vou pegar o exemplo. Você pega um rio aqui. Vamos pegar o rio Juruena, por exemplo. Juruena está ali, nasce lá, e aí ele vai descendo, e aí nisso vai caindo um monte de rio nele. Então, o que acontece? É a questão de gestão, que o problema é que... Gestão. Igual você falou, então eu pego assim, eu estou lá mais próximo da nascente, então quanto que eu posso pegar de água? Eu posso pegar 5%? Isso. Beleza. Porque o que acontece? Porque vai chegar mais daqui a 2 quilômetros? Posso pegar um pouco mais, vai ter mais água entrando. Não, é que na verdade sempre vai pegando 5% do volume que está naquele local. É isso aí. Então, que a partir do momento que você vai ter também um monte de outros que vão desaguando ali... Então, porque as pessoas falam assim, mas se você pegar, e que muitas vezes você pega lá no Juruena, onde ele está passando em algum lugar, você pode pegar até 20%. Isso vai impactar, por exemplo, em alguém que está lá no final do rio? Claro que não, porque teve um monte. É questão também, é claro que se eu pego 20%, se chegar alguém que pega 50%, mas agora você imagina, como é que você vai pegar de um rio? Você vai pegar, não tem como pegar tanta água assim, né? E outra coisa, o agricultor não vai pegar a água que não necessita, né? Ele vai pegar o que ele vai precisar utilizar, né? Sem falar que aquela água, você vai colocar ali, ela vai infiltrar, e vai para o lençol freático e vai voltar novamente. Não, e nós estamos, através, junto com os professores da Universidade Federal de Viçosa, tem um estudo, é Glauber, que fala que a irrigação, a irrigação que é feita aqui, o que evapora, chove lá no Paraná, e o que é feito lá no Paraná, que evapora, chove aqui no Mato Grosso. Então, tem trocas de umidade, assim, sabe? De um estado para o outro. Então, até nisso, a irrigação, ela faz esse trabalho, de levar a chuva para as regiões do país. A gente está fazendo um estudo junto com a Universidade, que vai mostrar certinho esse mapa de troca de umidade aí que a gente fala da irrigação. Agora, como é que está esse diálogo, viu, Hugo? Porque eu sei que, por exemplo, pulsos, principalmente quando você fala de pulsos, porque eu estou falando de feijão, gengeli, de grão de bico, enfim, de várias coisas, né, da lentilha que a gente come. A gente não tem o hábito de comer sempre aqui, mas no caso da Índia, eles comem muito, na Ásia, comem muito. Como é que está o mundo científico, o mundo acadêmico? Ele está vindo conversar ou ele está só radicalizando? Então, nós temos uma grande dificuldade sobre isso daí. Primeiro que a questão de investimento nessas áreas, né? Por exemplo, nós temos um problema seríssimo em questões de sementes, né, dessas cultivares. A pirataria no Brasil é muito grande, né? Vamos usar o exemplo do feijão mesmo, o carioca. Eu acredito que eu, sem medo de errar, a gente tem ali 20, 25% de feijão, de semente de feijão plantado. O resto é tudo plantado com grão. Então, assim, nós temos que melhorar muito isso daí, porque o senhor sabe disso, não é barato você produzir uma semente. Você criar uma semente, uma patente, você fazer com que aquela cultivar dê certo no campo, isso tudo leva um custo. Ou seja, preciso regularizar. Hugo, eu vou pedir para você um momentinho, nós vamos para o intervalo e já voltamos falando um pouquinho mais agora sobre sementes, sobre como realmente impulsionar esses pulsos, ou pulsionar mais esses pulsos. É isso aí. Vamos lá. De volta direto ao ponto, conversando aqui com o presidente da Aprofir, Hugo Garcia. Você está onde mesmo, Hugo? Eu sou nascido no interior de São Paulo. É paulista, é? Paulista. Mas eu sou matogrossense desde 87, né? Meu pai tem propriedade ali na região de Santa Rita do Trivelato. Antigamente era Nova Montum, que era distrito de Nova Montum. Você conhece o Naildo? Demais, sou o Naildo, conheço muito. Abraço, Naildo. Naildo, grande amigo nosso ali da região ali. Nós moramos lá desde 87. Mas você mora em Nova Montum? Eu moro, não, hoje estou morando em Cuiabá, mas morei lá em Nova Montum. Eu me formei em agronomia em 2004, em Curitiba, na PUC do Paraná. E vim para cá tocar a fazenda junto com o meu pai e com a minha família. Que maravilha. Mas você só faz agricultura ou faz suinocultura também? Não, eu faço agricultura, faço, planto soja, milho, feijão, faço pecuária também. Planta pulsa. Pulsa. Está pulsando a fazenda lá. Estão pulsando a fazenda. Isso já é de família. Meu pai já era agricultor no interior de São Paulo, plantou muito feijão lá. Ele era um grande agricultor. Naquela época ele plantava em torno de quase mil alqueires de feijão. É uma área bastante grande para a região de São Paulo. Então me fala, qual é o problema do feijão? O problema do feijão do pulsa. A gente estava falando no bloco anterior que talvez a questão de semente é muito complicada. Eu sei porque eu já plantei muito girassol também. Isso lá atrás. A gente tinha uma dificuldade muito grande que é de semente. Então você plantava, a semente não tinha um padrão de qualidade, sementes bem adaptadas à nossa altitude, ao nosso clima, enfim. Porque é diferente. Aquilo que você planta, por exemplo, na Argentina, você planta o girassol na Argentina, você plantou feijão, por exemplo, que você está plantando feijão, seja lá, na China, não quer dizer que esse feijão se adapte aqui tão facilmente que a região de Santa Rita do Trivelato. Então essa parte, a Embrapa não tem semente. De onde que vem essa semente? Está faltando incentivo para isso? Me fala aí disso. Sim, está faltando muito incentivo para isso. A gente vê que no Brasil a Embrapa, tanto o IAC, são as grandes estruturas que podem produzir essas sementes para o Brasil, mas hoje você percebe que estão com pouco recurso, não tendo recurso financeiro para isso. E até um pouco a pirataria mesmo atrapalha, porque as pessoas, um pesquisador, como é que ele vai criar uma semente, desenvolver uma nova variedade, uma semente de feijão, ou sei lá, de algum outro pulso, se não tem segurança, mas depois não vão estar pirateando e vão estar reproduzindo isso daí. Porque você falava a questão do germoplasma, não está sendo recolhido. Isso, não está sendo recolhido. Não é tão correto que nem é feito no soja, né? Porque a soja praticamente virou transgênico e aí não tem boca, né? Não tem boca, é. Quase não escapa, né? Então assim, o feijão não, o feijão você vê muito a pirataria, então tira um pouco o incentivo desses pesquisadores de produzir. E a gente, o grande problema que eu vejo aqui no Mato Grosso... E de onde é a semente, então? A gente está plantando muita semente que vem do Paraná. Paraná, São Paulo, é porque é feito lá... Mas não é de sementeira? É de sementeira. Ah, de sementeira. Aí tem sementeira das tradas, né? Que produz esse feijão. Então depois vem pra cá, daí aqui o cara, em vez de comprar de novo lá, acaba... Ele começa a se multiplicar, né? Ele sempre vai fazendo... E não perde muito daí a qualidade? Vai, vai perdendo. Vai, mesma coisa que soja, né? Vai perdendo a qualidade também. Com o passar do tempo e vai, as doenças do feijão são muito grandes. Você vai transmitindo mais doenças. Ou seja, é preciso também comunicar melhor, né? Sim. E organizar bem esse setor, né? É, os agricultores acham que a semente de feijão não é uma semente barata. Mas ela se torna... Não... Ela se torna barata porque você produz um feijão de semente de boa qualidade, você não vai levar doença pra sua área, não vai levar outros problemas que... No momento ele não está vendo isso daí, mas no futuro o prejuízo é grande. Ou seja, é preciso normatizar melhor. Normatizar melhor. Outra coisa, a questão, por exemplo, do gengelim, que o gengelim parece que a região de Canarana ali plantou esse ano 300 mil hectares. É muita área, né? É, o gengelim já saiu esse ano, acho que no Mato Grosso, sem... Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas a gente vai chegar em torno de 600 mil hectares de área de gengelim. Nossa senhora. E a previsão pro ano que vem, a gente ir pra um milhão de hectares. Então, acho que o... E a semente disso vem de onde? Vem da Argentina, vem do Paraguai, né? Tá sendo produzidas um pouco, da mesma forma que eu falo, eles estão fazendo gergelim... Salvando a semente. Isso, salvando a semente também. Então, são isso que estão... O gengelim vai pra onde, Hugo? Ah, vai muito, vai pra China, através do Vietnã, vai pra Índia, tá sendo exportado muito pra esses países. Agora, quando o produtor planta, vou supor, eu sou um produtor, vai entrar pra plantar, quero plantar, não feijão, quero plantar o gergelim. Certo. Aí, no caso, beleza, vou adquirir a semente, mas já tem quem comercializa, tem trades nisso? Como é que é isso? Estão sendo serialistas, né? Tem algumas empresas serialistas... Mas tem contrato antecipado? Tem contrato. Eu tenho como travar já? O gergelim tem contrato antecipado, diferente do feijão carioca que não tem. Então, o troço é bem organizado. Organizado, o troço é bem organizado. Hoje está sendo muito bem rentável, né? Hoje o gergelim está deixando ali pro agricultor em torno de 4 a 5 mil reais bruto por hectare, com um custo lá de 1.500 reais por hectare. A adubação é muito pesada? Não, não, a adubação não é pesada. Quanto saco produz por hectare isso? Ela produz em torno... A média hoje do gergelim é em torno de 700 a 900 quilos por hectare do gergelim. E aí, com coletadeira de soja? Coletadeira de soja. Vendendo em torno de 4, 50, 5, 50, dependendo do... E como é que faz? Aquilo sai como se fosse uma impureza, então. É, praticamente é muito leve. Tanto que o maior problema do gergelim, que estão se criando novas variedades, é na perca da... na colheita, Glauber. Se perde muito gergelim, perde, tipo, chega a perder 30, 40% do gergelim assim na colheita. De tão leve que é, porque ela vai... a máquina vai chegando, com o próprio vento, ela vai caindo no chão, assim. Você vê que a perca é muito grande. Então, se desenvolvendo novas variedades, que é algumas variedades chamadas K3, K2... Mas não tem uma adaptação que possa ser feita na coletadeira também, pra perder menos? Então, é... Porque o problema é que você, pra poder limpar, você tem que dar mais ar, né? Sim. E como ele é muito leve, acaba jogando fora. Daí, no caso, não sei... Estão se fazendo algumas adaptações e tem funcionado bem, sabe? Tem funcionado bem, mas mesmo assim a gente tem que melhorar muito. E da pré-limpeza? Aí a mesa de gravidade? Como é que limpa? Ou limpa naquelas mesas normais? Porque já que é um grão pequeno, né? Então, grão... Tem peneira certa pra isso? Acredito eu que sim. Eu nunca vi esse trabalho de pré-limpeza do gergelim, sabe? Nunca... Esse beneficiamento, mas... Por exemplo, eu sei que o que está acontecendo, os serialistas que estão comprando esse gergelim estão recebendo... Por exemplo, nós temos alguns serialistas amigos ali de Primavera, eu acho que você deve até conhecer o Henrique ali da Campo Real, ele comercializa muito gergelim, né? O Silvinis também é da Agricola Ferrari. Então, assim, são pessoas que os agricultores entregam pra eles nas unidades, eles se beneficiam em saco, porque cada país recebe de uma forma, né? Tem países que querem receber saco de 20 quilos, tem outros que querem receber saco de 15, tem que receber de 30, então, assim, eles já mandam, deixa conforme foi feita a venda pra entregar pro pessoal. Ou seja, tem culturas especiais, né? Que hoje o Mato Grosso está sendo a coqueluche, o gergelim, o próprio feijão, o grande produtor de feijão, o Mato Grosso. Agora, o trigo que vai estar tomando espaço, que é um dos melhores... Inclusive, diz que o trigo do Mato Grosso... É um dos melhores do mundo. Os melhores do mundo, nós vamos ter... Graças a Deus, a gente vai ter um trigo produzido no Brasil com alta qualidade também, isso é muito bom. Aí a gente ainda tem muita coisa que a gente não planta, grano de bico que a gente não planta ainda, eu acho que quase nada. Amendoim, aquela região de Nova Ibiratã, está plantando-se amendoim. Tem uma unidade de uma empresa de São Paulo, que é a Beatriz, que está abrindo em Nova Ibiratã. Você vê, amendoim, lentilha, grão de bico... Você sabe que amendoim é uma grande variedade para se plantar em áreas, tipo, aquelas áreas arenosas na fazenda, ele vai super bem na areia, o amendoim. Ele gosta da areia, na realidade. Ah, é? É. Então, vou poder plantar na fazenda, então. Pode plantar. Eu achei fantástica essa cultura, eu fui fazer uma visita na Argentina, na região de Córdoba, se você tiver a oportunidade, vá, porque é uma cultura apaixonante, apaixonante mesmo, muito bacana. Então, vocês da Profirio, quer dizer, essa associação, que inclusive tem um fundo, assim como tem a soja, como tem o milho, vocês têm por objetivo defender culturas especiais, que são culturas alternativas, não só a segunda safra, mas a terceira safra, de um geral, e também defender a questão da irrigação no Brasil, que tem um potencial enorme, é isso, o objetivo. Isso, com certeza. O Mato Grosso é o estado do maior potencial de irrigação do mundo, sem sombra de dúvida. Quando a gente fala que pode chegar até 8 a 10 milhões de ar irrigado no Mato Grosso, você pega a Nebraska, que é a maior área irrigada dos Estados Unidos, tem 3 milhões e meio de hectares. Então, olha a diferença, nós podemos chegar a quase 10, 8 a 10 milhões, então podemos ser 3 vezes maior do que Nebraska, que é o maior do mundo. Então, assim, o nosso potencial de ar irrigado não tem que nem o nosso estado. E é engraçado que no Mato Grosso, por exemplo, onde mais eu vejo irrigação é primavera, Sim, região de primavera, região do alto telespírito, que a gente fala que é a região do 63 ali, Luca, Sorriso, Nova Mutum, está crescendo-se muito ali, Sinop, são regiões que estão mais bem desenvolvidas a parte de irrigação. E o que eu acho interessante também na irrigação é que você pode, eu acho que tem a possibilidade de exploração de terras mais mistas. Com certeza. Que a gente tem um potencial enorme de terras mistas. Se pelo menos a gente falar assim, vamos usar a irrigação para expansão nas terras mais mistas, já é uma grande coisa. Demais. Porque você tem uma segurança. E um grande, eu sempre falo nisso e eu falo assim, contra dados não tem argumento. O nosso professor da Universidade Federal de Viçosa, o doutor Marcos Reis, fez, até apresentou para o governador nosso, o governador Mauro Mendes, o nosso estado ele é muito bom de chuva, caindo seus 2 mil milímetros de água, só que há 30 anos atrás, esses 2 mil milímetros levavam 240 dias para cair. Hoje, já leva 205. E a previsão que nos próximos 20, 30 anos, isso vai cair para 170 a 180 dias. Ou seja, a distribuição piorou. É, ele vai diminuir a janela. Então assim, a nossa safra de milho, se sem irrigação, se isso ocorrer, está condenado. Então assim, nós vamos ter que, então, a irrigação, ela está entrando no Mato Grosso até para ajudar a nos salvar a nossa segunda safra. Tanto que eu falo sempre, irrigação não é para garantir a primeira safra de soja, garantir a segunda safra e ter a oportunidade de ter uma terceira safra. E as pessoas, teve algumas pessoas que me argumentavam assim, mas Hugo, o Mato Grosso não precisa de irrigação. Para que vai ter irrigação se chove bem? Arrigação não é para isso. Arrigação é para que no momento que você precisa da água e você não tem, você vai lá e usa. É, a segurança. A segurança. Infelizmente, o tempo acabou, mas muito obrigado. Eu que agradeço. É um prazer ter você aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, pelo espaço e conta com a gente. O que eu puder informar aí, estamos à disposição. Tá certo. Tá aí, gente, mais uma entrevista super especial. Com certeza a Profir vai vir várias vezes aqui nesse programa para estar falando mais, explicando mais, difundindo mais. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo programa. Direto ao Ponto Oferecimento Plataforma Intacta 2 Xtend O futuro da soja é seu Aprosmate Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso Aprosmate Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso Aprosmate Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso